Bom gente, tá aqui o vídeo espectando mais um pouquinho do seu dia e... sim, eu tô voltando aqui com o Saiyanouta! Vídeo não programado, mas eu não aguentei não, eu não queria esperar até sexta-feira, então a gente talvez termine a história do Saiyanouta aqui. Eu ainda pretendo voltar algumas escolhas ali pra ver o que é que aconteceria, tipo, por exemplo, aquela lá do Fuminori, é, da Saiyan consertar a cabeça do Fuminori e tal. Eu pretendo voltar nessas escolhas pra ver o que é que mudaria, mas a rota principal aparentemente estamos chegando e estamos terminando. Talvez nesse vídeo ainda a gente termine como eu falei, mas enfim, o Koji tá deixando o Fuminori levar ele, tipo... Em vez do Koji chegar e falar, Fuminori, o negócio é esse, eu quero te encontrar aqui. Na real foi o Fuminori que chegou pro Koji e falou, Koji, eu quero que você venha pra cá sozinho e depois vá pra ali e é isso aí, tá ok? É o Koji, tá. Tá. Tipo, por que não dá pra ficar em casa o dia todo jogando videogame, né? Tá. Mas enfim, vamos lá, porque o Koji aparentemente tá com a Ryoko na mala do carro dele e o Fuminori tá por fora disso aí, vamos lá. Mesmo depois do Koji chegar na estação Y, como direcionado, como foi dito pra ir, né? O Fuminori o liga e faz ele mudar de localização mais três vezes. O Koji tá começando a duvidar que o Fuminori esteja olhando. Ele pode só estar usando o tempo pra... Adivinhar quando o Koji chega em cada localização designada. Independente disso, o Koji não pode baixar a guarda dele. O Fuminori pode escolher qualquer momento pra ter certeza de que ele tá sozinho. Se ele cometer um erro e... Deixar o Fuminori em alerta, a Ryoko vai perder a chance dela de pegá-lo de surpresa. Ela só vai ter que aguentar a mala apertada lá por mais um tempinho. É... É, depois da... Depois de passar pela reserva natural e do... E do rio seco, a quarta localização ao qual o Fuminori envia o Koji É a grossa floresta no topo da colina. Acima de uma área... Bem acima de uma área desenvolvida. É... Na base. Na base dela. Ok. É aquele lugar lá. O GPS do carro dele mostra uma estrada que leva pra lugar nenhum. Mas de acordo com o Fuminori, Deve haver um antigo sanatório abandonado lá. O parque e o rio estavam vazios tão tarde da noite. Mas durante o dia, provavelmente haveria um trânsito considerável. Porém, dessa vez, o instinto dele tá dizendo a ele que esse é definitivamente o lugar que ninguém poderia encontrar. Nem mesmo por acidente. É... Koji. Parece que essa é a última parada. O Koji... É... O Koji sobe. Tipo... Dirige, né? Pela... Pela pista inclinada. E logo chega na vizinhança... Na vizinhança residencial atrás dela. Mesmo que as mãos... What? Ah tá. Ok. Mesmo que as mãos do progresso estejam bem do lado, A floresta não desenvolvida é mais... É mais escura do que ele esperava. É claro, né? De noite, tal. Esse parece um ótimo lugar pra se viver em segredo. Ou pra matar alguém e esconder o corpo. Exato. Lugares como esses, perdidos e esquecidos, não são encontrados apenas em selvas profundas e vales ocultos. Buracos no mundo estão em todo lugar. Mesmo no meio da civilização, é verdade. Mas ele tem alguma forma de sinalizar pra Ryoko que ele chegou? Ou alguma coisa assim? Ou alguma coisa assim? Um... A broken down gate post... Ok. Pô... Um posto, na verdade, um portão quebrado, de repente aparece nos faróis do Koji. Como se fosse um fantasma se erguendo da escuridão. Parece que essa é a última parada, então, né? Ele segue para o portão e desliga o motor. Dando a ele o silên... Dando a si mesmo o silêncio da floresta. Então, tem como mandar um bip ali pra Ryoko ou alguma coisa do tipo? O telefone dele começa a tocar quase imediatamente. Ele não precisa checar pra... Ele não precisa checar quem é. Cheguei, porra! É? É, eu te ouvi. Bem-vindo à minha nova casa. O Fuminori tá por perto. Perto bastante pra ouvir o som do motor. Um arrepio de... Um arrepio de energia, de excitação, né? Tipo, corre pela espinha do Koji. Entre. A Yô tá esperando. Então, né? E o Fuminori desliga sem outra palavra. Depois de pegar sua nova lanterna lá do porta-luvas... E checar que o revólver ainda tá no seu bolso. O Koji abre a porta. Se certificando de... Dar uma batida na mala. Na... Oh, ok. To pop the trunk. Ok. Ok, é. É... Se certificando de dar uma batida ali na mala. Exatamente na mesma hora. Ok. Ok. É... A Ryoko não deve precisar de mais explicação do que isso. Percebendo que o interior... The interior of the flight will stay on. Ah... What? Ah, tá. Ok, ó. Percebendo que a luz interior do carro vai ficar ligada. E anunciar que a mala não tá fechada, né? Não tá trancada. O Koji rapidamente... Rapidamente, tipo... Desenrosca a lâmpada. Porra, ele tipo... Ok. E então sai do carro. E deliberadamente... Pô... Bate a porta do carro com força. Ok. Montanhas de lixo e entulho... É... No... Na frente do lugar... Formam uma barricada... Acessível, né? Uma barricada útil, na real. O Koji vê tudo. Desde pequenos refrigeradores... É... Meu velho... Ok. Desde pequenos refrigeradores... Até grandes pedaços de concreto e plástico. Que devem ter sido abandonados por... Tipo... Trabalhadores de construção. O fato deles poderem se safar com deixar todas essas coisas pra trás... Mostra... Só mostra o quão remoto esse lugar é. Então, né? Tá chegando a hora. Olhando de lado... Olhando de lado... Pra... Pra... Pra parte de trás do seu carro... O Koji não vê movimento lá dentro... A... Mala... Tipo... Semi-aberta... Tipo, mal-aberta... Tá um tiquinho só aberta, né? É... Movimento... Não... Movimento dentro da... Lá da mala... Tipo... Semi-aberta. A Ryoko sabe... O que ela tá fazendo. Ela provavelmente vai esperar até a atenção do Fuminouro e tá concentrada no Koji... Antes de fazer o movimento dela. A lua tá mais brilhante do que o normal. Permitindo que o Koji... Ande pela... Pela... Pelo campo à frente... Sem... Ok. Sem tropeçar em nenhum destroço. Ficando alerta... Ele segue para o prédio... Além das montanhas de lixo, então, né? Alguma coisa deve estar enterrada... Embaixo das pilhas de lixo. Porque... O lugar todo tá cheio... Com... Tá cheio de um fedor... Agudo de material químico. Até mesmo os sem teto... Provavelmente não viriam pra esse lugar. Se você precisar... Sair... É... Não viriam pra esse lugar. Se você precisar escapar do vento e da chuva... Há muitos abrigos mais adequados. Não, né? Quando ele alcança... Sem porta... Ok, né? Quando ele alcança... A... A abertura sem porta... Tipo... Que é a entrada do prédio... O Koji olha de volta pro caminho por onde ele veio. O carro dele estacionado ali no portão. Escondido atrás das montanhas de lixo. Mesmo que o Fuminori esteja olhando de dentro do sanatório. Ele não deve ser capaz de ver a Ryoko... Sair da mala. Parece que ela vai ter a chance dela de pegá-lo de surpresa. Sabe uma coisa? Eu acho... Tipo... O Koji tem dois celulares. Ele devia manter... Tipo... O celular dele... O outro... Em uma ligação direta com o celular da Ryoko. E deixar o outro que o Fuminori conhece e tá ligando pra ele. Tipo... Disponível, tá ligado? Caso o Fuminori fosse ligar pra ele. Assim a... Doutora ia ter uma... Tipo... Ia conseguir ouvir o que é que tá acontecendo ao redor do Koji, tá ligado? Quantas vezes ele já ficou... Quantas vezes ele já ficou desse jeito, sozinho, em um lugar sombrio e silencioso, longe da sua vida comum? O entrando na casa mortalmente quieta para encontrar traços de acontecimentos inimagináveis... É... Se tornou tão normal quanto ir pra sala... Pra aula, na real. As casas que ele explorou antes eram como... Eram tipo cabanas... É... Ah, não, 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 calma aí. Eram como... Cazulos de cigarras que acabaram de eclodir. Vazias e... Vazias e devotas de algo. Mas com traços de vida. É... Com traços de vida que elas... Com os traços da vida que elas abrigaram. Porém, esse lugar é diferente. Uma perfeita ruína. Suas paredes e pilares se erguendo da floresta sombria como um exército de fantasmas. Sem sinal de que nenhuma pessoa uma vez viveu e trabalhou aqui. A estrutura lembra... Mais um esqueleto do que uma concha. O tempo e os elementos... Arrancaram de sua antiga forma. E agora... Só há morte. Nossa, que descrição poética. O Koji... Já foi o mais longe que ele pode. Essa tem que ser a última parada. Qual vai ser o próximo movimento do Fuminori? Ele deve estar planejando matar o Koji. Mas como? Não, né? Assim que ele está para ligar a sua lanterna... O Koji reconsidera. Se ele vagar por aí com a luz acesa... Ele vai estar... Ele vai estar... Tipo... Anunciando a sua localização exata. Isso vai dar a vantagem para o Fuminori. Que provavelmente está esperando por ele agora. Mas se eu não me engano a saia vê no escuro, né? Eu não lembro se isso foi dito ou não. Ou se é coisa minha. Mas se eu não me engano a saia vê no escuro. Ele... Ele segura a lanterna diante dele na sua mão esquerda. Com o seu dedo... Com o seu dedo em cima do botão. Na sua mão direita. Na sua mão direita. Ele levanta o revólver. Mantendo-o apontado na mesma direção. Agora pronto para disparar quando ele ver... Não. Agora pronto para disparar quando ele ligar a luz. O Koji... Entra quietamente na ruína escura. Leva um tempo para os seus olhos se ajustarem. Mas mesmo quando eles... Conseguem. Ele só tem a luz da lua. Passando por janelas vazias. Para guiá-lo. Tudo parece cinza e indistinto. Porém... O Fuminori tem que lidar com as mesmas condições. Se ele estiver se escondendo aqui. Isso... Você está desconsiderando totalmente a saia, né Koji? Isso é uma batalha de nervos. Exaustivos e mortais. Onde o primeiro a fazer um som e entregar sua posição vai perder. As salas dos dois lados do corredor estão todas abertas. As salas dos dois lados do corredor estão todas abertas. Algumas estão até faltando portas. O Koji vai... Tipo... Se esgueira para cada entrada e checa para ter certeza de que não tem ninguém lá dentro. E então cuidadosamente procede. O fedor que ele percebeu no jardim mudou. Agora o cheiro é mais orgânico. Como carne podre. É exatamente o mesmo cheiro que preenchia a casa do Fuminori e tal, né? É... A carne do organismo se expande livremente. De um jeito que... De um jeito que torna dano perfurante. É... Insignificante. 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 Ok, né? O Koji aperta seus dentes e... Força as palavras do homem louco a saírem da sua cabeça em tal, né Koji? É... Que bom... É... Que bom pode vir em levar essas palavras a sério. Isso não é hora pra... Essas coisas inúteis. Barulhinho molhado. Squish. O Koji congela e olha... E olha para... O salão. Foi um som molhado que ele ouviu agora. Como se... Como alguém arrastando seus pés através de um pântano. E veio da... E veio da sala no fim do corredor. Alguma coisa tá ali. Alguma coisa viva. Pode ser a saia ou a Iô. O Koji se esgueira para o som. Com a sua lanterna e arma preparadas. Isso é a Iô. Isso é a Iô, certeza. Agora, parece... Parece que tem alguém... É... Apertando lama... Pelos seus dedos. E conforme ele se aproxima... O Koji começa a ouvir respiração. Poderia ser o Fuminori? Não. Isso é impossível. Ele... Deveria estar esperando por uma chance de emboscar o Koji. Não... Fazer um... Barulho descuidado. Conforme ele procede... O som estranho vindo da... Vindo das frestas no concreto... Nas paredes de concreto... Se tornam mais claras. É a Iô. É a Iô. Certeza. É a Iô. Antes dele perceber... Ele está... De frente para o limite. A sala... Tipo... Para o limite no caso... Tipo... A entrada ali que separa, né? Tipo... O corredor ali da sala. A sala está cheia... De... Escuridão grossa e viscosa. Assim como a outra... Como a outra sala que ele passou. Porém... Há mais do que apenas escuridão. Tem alguma coisa lá. Ele pode ouvir uma respiração doída. Como a de um animal ferido. E... O que parece... O que parecem soluços de choro. Soluços. Então, né Koji? Tá sentindo agora, Koji? Quem tá aí? Eu não sei se ele conseguiria matar a Iô aí. Enfim... É... Quem tá aí? O Koji... Sussurra pra escuridão. Agora que ele entregou sua posição. Ele pode muito bem ligar a sua lanterna. Porém, por alguma razão. O Koji sente que fazer isso. Também teria consequências desastrosas. A última vez que eu ouvi a voz dela no telefone. Ela tava soluçando. É... O chorinho... Repentinamente para. E então... Koji... Ela lembra do Koji. Koji... Um sussurro vem da escuridão. É... Mesmo... Não... Não é uma voz humana, mas... Ahn... Ok. É... Mesmo que não seja uma voz humana... É... De longe, por qualquer medida... Ela fala... Let's speak some blasfemosa. Tá. Ela fala... Algum... Ela fala como alguma semelhança blasfemosa... É... De palavras humanas. Um flash... Um flash... Um flash aterrorizante... De... Tipo... De insight... De tipo... De... Porra... Como é que... A porra da palavra na minha cabeça... É... De... Um flash aterrorizante... De... Percepção... Conecta os pontos... Na mente do Koji. Ih, rapaz... Não, né? Koji! Yô! Yô! Koji! Aí... Passa o tentáculo aqui, Yô! Vou apertar teu tentáculo... Vou te levar pra universidade... E a gente vai dar um jeito nisso daí, pô. Tá tranquilo. Relaxa aí. Tsukuba? Não pode ser. A Yô... Não parece... Tipo, ela não... A voz da Yô não é assim... E... Ela não... Cheira assim... Koji! Onegae! Kurosu! É a Yô pedindo pra... Pra ser morta? Como assim, Yô? Tu não tava lá... Goshuji insama-ai os carai? Voltou aí a tua sanidade aí? Por favor... Koji... Me... Mato! Mas se não for a Yô... Então... Como sabe o nome dele? Por que está implorando por ajuda? Não. Não pode ser a Yô. Ela é humana. E não alguma criatura que... Que se arrasta e se esconde nas sombras. Tá, né? Tá, né? Tá aí... Esse... Can... Por... Sempre... Tá aí... Descada... Eu não sei como é. Me... Salva... Koji! A coisa... Treme... É... Treme e se aproxima. A sua razão grita, implorando pra ele ligar a lanterna antes de ser muito tarde ou para ligá-la e correr se ele não puder se ele não puder ah não, pra ligar não ou pra se virar e correr se ele não puder ligar mas o Koji é incapaz de fazer qualquer uma dessas coisas ele só pode chamar em vão para a forma amorfa na escuridão é você Tsukuba é mesmo você não quero mais por favor alguma coisa macia e pegajosa desliza para os pés do Koji o instinto toma a sua vontade forçando ele a ligar a sua lanterna e iluminar o seu pé o raio de luz branca revela tudo espadas na luz reveladora a verdade imisericordiosa é que finalmente destrói a sanidade do Koji eita porra então né então né Koji tá sentindo agora Koji o terror por limpa sua mente de como que é? o terror limpa sua mente de todas as palavras com exceção de duas arma e gatilho o dedo dele responde com obediência instantânea eita porra há uma explosão de luz e de luz e som ambas mais intensas do que ele antecipava e então as forças destrutivas são engolidas pela escuridão os seus ouvidos ainda tão ainda tão suando é com o bang mas ele ouve uma voz fraca vindo das sombras eita eita porra vai simbora as balas tudo do hobbit só tinha 3 só tinha 4 tiros no resolve porra só tinha 4 tiros no resolve já foi 1 3 é o Koji grita e puxa o gatilho de novo e de novo é certo de que a salvação só pode vir do cano da sua arma só tem mais um ok é luz e escuridão é explosão e silêncio elas dançam diante dele mais 3 vezes o Koji nem sequer precisa mirar a criatura horrível está bem nos seus pés é muito perto para ele errar a Ryoko avisou de quantas balas haviam na arma mas essa informação já já saiu da cabeça dele não tem mais né Koji não tem mais né Koji não tem mais né Koji é tá só é mesmo depois do já não tem mais resolve mesmo depois da que é the cold have bloom ah tá mesmo depois da da coisa da escuridão pesada e fria se envolver nele mais uma vez o Koji continua puxando o gatilho como um homem possuído não prestando atenção nos cliques da arma vazia então né Koji o seu as suas pernas tomadas por pânico repentinamente cedem é fazendo com que ele caia com força é de costas no chão mesmo então ele continua de costas não né que ele caia no chão mesmo assim ele continua disparando a arma vazia ele não conhece nenhuma outra forma de apagar a memória da coisa que ele conseguiu deslumbrar ter um deslumbre né pela luz da sua lanterna o Koji tirou um na sanidade a luz que não a lanterna que caiu da sua mão durante o ataque está agora apontando em uma direção diferente e mesmo que todas as quatro balas tenham atingido seu alvo elas eram a última carta do Koji o que o deixa sozinho na escuridão sem nenhum jeito de se defender e assim que ele percebe isso uma massa de carne podre rola por sobre ele como uma onda agora então então né Koji é aí ô porra tem que ajudar meninas então for pra matar pelo menos com alguma coisa mais diferenciada Mas eu acabei... Tô doendo, 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 tô doendo. Então, né? Ele não consegue nem gritar mais conforme a coisa... Conforme a coisa o empurra... Conforme a coisa o empurra, tipo... E o faz cair de coisa. Agora sim ele tá caído, deitado. É, então, né? Com o medo agarrando a sua garganta em um aperto de ferro, o Koji luta desesperadamente contra o monstro conforme ele rasteja para o seu corpo até o seu rosto. Cobrindo o seu rosto com sua mão esquerda, ele luta selvagemmente no chão com a sua mão direita. É, procurando por uma... Procurando por uma saída que não existe. A mente dele é a de um animal selvagem, vazia de tudo a não ser terror primal. O Fuminori tinha que aparecer aí agora, né? E é por isso... É, e é por isso... Quando a mão direita dele, tipo... Se aproxima de alguma coisa dura, é... No último momento, ele reconhece isso instintivamente como uma arma. Pondo toda a força do seu braço, o Koji bate o objeto pesado na criatura em cima dele. Porra! É alguma coisa que... É... Serve! Serve! Ele ouve a batida do objeto... Não é uma faca, mas enfim, né? Batida do objeto de impacto... É... Macia e molhada. E então... O atacante do Koji... É... Sai de cima dele, hein? Rola pra... Pra... Tipo, pra... Pra longe dele, né? Alguma coisa assim. Assim que ele é capaz de... É, basicamente saiu de cima dele. Assim que ele é capaz de se mover de novo... O Koji... É... Se levanta... E agarra sua nova arma com as duas mãos... Abrandindo como um amuleto... Para afastar o mal. Só agora ele percebe que ele tá segurando... Um cano de ferro enferrujado. Eita, so... Então, né? O monstro ainda tá soluçando. Morre, diabo! Eita, so... Eita, so... Então, né? Com um grito... É... Com um rugido... Que é parte grito e parte rugido, né? O Koji... Levanta o... O cano de ferro... Não, é o cano de ferro, então... Levanta o cano de ferro... E o... E o choca... É... Contra a criatura que está lá se cobrindo. Ele ouve um som molhado... O som molhado... É... E sente... O... A sensação... De arrepiar o sangue... Da sua... Grossa... E macia carne... Absorvendo o golpe. É... Que... É... Essas coisas se combinam para invocar... Um desprezo instintivo... Que... Limpa a sua mente de tudo... A não ser a vontade de destruir. Vai, diabo! Ah! 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 Consumido pelo mesmo desespero com o qual ele continuava atirando a arma vazia, o Koji faz chover em golpe, gol... faz chover golpe atrás de golpe no seu inimigo. Depois do décimo golpe... É... A coisa para de soluçar. Depois do vinte... Do vigésimo golpe... Ela para de se mover. E depois do trigésimo golpe... Ele começa... Ela é... Ela começa a sentir... Ela começa a sentir mais... Ela começa a sentir... A suar mais... Suar e sentir mais... Como... Se ele tivesse batendo numa poça de líquido viscoso. Parabéns, Koji. Você matou a Io. E o Fuminori deixou... Ia deixar ele matar a Io? Tipo... Ok? É isso aí mesmo? O Koji não para de estraçalhar a criatura até ele recuperar sentido bastante pra perceber que seja lá o que podia ser antes, agora não é nada além de um cadáver. Boa, Koji. Boa. Você tirou um no seu teste de sanidade. O cano na sua mão está coberto de fluidos não identificados e... Tipo... E nojeiras. De repente... É... Ele sem... O cano na sua mão coberto de fluidos identificados e sujeiras e nojeiras, né? De repente... Começa a parecer... Tipo... Extremamente pesado. É, então, né? Você ainda não viu a parte mais horrível disso tudo. A voz da Ryoko passa na sua cabeça. E finalmente ele sabe o quão misericordiosos os seus avisos eram. Agora que os olhos dele estão tão abertos quanto os dela, Ele é capaz de rir em contentação da sua própria tolice. 20 anos de memórias na luz do sol. Se elas realmente eram preciosas pra ele, Então ele nunca deveria... Ele nunca deveria ter vindo pra esse lugar. As chamas negras do desespero se erguem dentro dele. É... Como é que é? Consumindo medo e repulsão e pena. Só a ira e o ódio permanecem. Cada célula no corpo dele grita por vingança pelo sangue do homem que o envenenou com verdade e o arrancou do útero da inocência. E então, Koji, escravo do ódio, ouve o som de alguém se esgueirando atrás dele. O Koji se vira balançando o seu cano com toda a força que ele consegue. É a Ryoko, né? O seu inimigo rapidamente salta pra trás pra evitar o golpe. Surpreso pela sua falha em pegar o Koji de guarda baixa. É... Surpreso pela sua falha em pegar o Koji de guarda baixa. É... Sombras retorcidas dançam no raio de luz no chão. Oh, não. Eu não acho que é a Ryoko, não. Preparando o seu cano para o próximo golpe, O Koji encara o seu segundo atacante. Saki Saka... Fuminori... Saki Saka... Fuminori... É... Antes desse momento, o Koji nunca poderia ter imaginado que ele sequer iria falar o nome do seu amigo com tanto ódio. Era o Fuminori mesmo, ó. Agora, o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Eita porra! Eita porra! Eita porra! É agora, rapaz! É a música de duelo aí, como era tocar a musiquinha lá do Goku contra o Frieza, tá ligado? Como era tocar a musiquinha lá do Goku contra o Frieza, cadê aqui, ó? Peraí, 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 cadê, 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 peraí. Eu tenho essa porra dessa música aqui em algum lugar, calma aí. É... É... Peraí, peraí... Peraí, peraí... Espera um pouquinho segundo. Espera um pouquinho segundo. É essa daqui, é essa daqui. É, 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 é... Começa a tocar essa porra aqui, ó. É, é, é... Just a moment. Aqui, ó, é, é, é... Deixa eu tirar... Deixa eu tirar o som aqui da musiquinha do jogo, só... Só... Só um instantinho aqui. É, é... Eu não preciso tirar, só abaixar um pouco. Um pouquinho, cadê, BGM aqui. É, 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 é... Aqui, ó, eu não vou dar aqui, ó. Ó, tá aqui, agora é a hora do confronto aqui, ó. A hora do confronto, porra! É, ó. Ei, isso aí foi um golpe bem pesado agora. Agora, você tá tentando me matar ou algo assim? Tá, né? Mesmo agora, o Fuminori tá sorrindo, é, como se o machado enorme na mão dele fosse só um... Uma piada doentia. Uma piada doentia. Pô, Koji. Eu pensei que você iria hesitar, hein? Tá, né? Tá, né? Você pensou que eu fosse hesitar contra você? O Koji... O Koji, tipo, fala também, incapaz de conter a sua contentação pela noção do Fuminori. Como você matou a Omi, seu merda! O que é que você fez com a Tsukuba? E depois de tudo isso, você espera que eu pense duas vezes em matar você, ó, seu porra! E tal, né? Ah, essa fala é minha. O Fuminori Gruin, parecendo... Olhando triste para... Para a pilha de carne morta aos pés do Koji, então, né? Tá, né? Tá, né? Como você pode fazer uma coisa horrível dessas com a Io? Eu vou me certificar de que você sofra antes de eu te matar. Eita, pô, santo Koji, era só de fuder! Então, Fuminori, para o duelo, ele já foi agora, aí, ó. Ó, a lâmina do Fuminori, deixa eu ver qual é a música que ele tá tocando aqui no... Do... 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 Ele aqui é de se encarar ao caralho, agora é a porra da porradaria franca. Porradaria franca, chegou a... É isso que a gente teve esperando por todos esses anos, aí, ó. A lâmina do machado do Fuminori, é... Anseia... Não, crava um arco assassino pelo... Pelo escuridão. Brilhando ameaçadoramente na luz da lanterna que vem do chão. Então, né? Tipo... Fuminori! Tá lá. Koji! O Koji levanta o seu... O seu cano pra bloquear o... O ataque feroz. Pô... O impacto pesado deixa os seus... Os seus braços moles. Mas a sua grande estatura toma o golpe sem dar nenhuma abertura. O Fuminori pressiona o ataque, mandando um segundo golpe e um terceiro. O machado dele é feito pra cortar árvores. É mais mortal e mais resistente do que o pedaço de cano que o Koji encontrou descartado no chão. Cada golpe que o Koji bloqueia... Manda pedaços de ferrugem voando da sua arma improvisada. Ele não pode vencer enquanto ele estiver na defensiva. Ele precisa criar uma oportunidade pra atacar... Eu sou mais Koji aí, pô! Seu merda! O Koji bloqueia... Um... Um golpe esmagador que vem de cima. Pum! É! Pô... E então... Empurra com força antes do Fuminori poder se preparar. Desequilibrando ele. É! Pum! Pô! O Fuminori cambaleia pra trás. E então... Tipo... É... Endurece. Tipo... E prepara os seus pés pra se... Pra se reequilibrar. Tirando vantagem dessa oportunidade temporária de imobilidade. O Koji entrega... Um... Tipo... Entrega um chute baixo... Na coxa do Fuminori. Toma seu pó! PUSH! Quê? O Fuminori... O Fuminori crune e recua... Pum! Balançando seu machado pra todo lado. Pra todo lado. Pra impedir o Koji de seguir com outro ataque. Porém... Porém... O Koji não pressiona a sua vantagem. A sua vantagem. Ele só fica onde ele está. Calmamente... Pô! Calmamente perfurando o Fuminori com seu olhar. Deu o chute! Pô! Lá no Fuminori. Fuminori... Pô! Maldito! Aí o Koji. Já acabou o Fuminori. Tá lá, tá ligado? Com um taco de ferro na mão. Já acabou o Fuminori. Já acabou, Jéssica! Você nunca teve numa briga, né Fuminori? O Fuminori ruge e vem pra outro ataque. Vem pra outro ataque. Mas o Tano na sua perna direita parece estar desacelerando seu golpe. Bloqueando facilmente o machado com seu cano. O Koji espera o Fuminori se exaurir. Morre! Morre! Então morre o caralho, meu irmão! O Fuminori entrega golpe após de golpe. Cada um pesado. E o Ivan do selvageria o tempo todo. O que ele não percebe, porém, é que a situação agora favorece compostura e não força bruta. Quando o Fuminori levanta o seu machado, levanta o seu machado pra outro ataque, o Koji vê que os seus movimentos ficaram pesados o bastante. Na verdade, ficaram abertos o bastante no caso. Pegando a oportunidade, o Koji vai pra cima do Fuminori. Vai pra cima da distância do Fuminori e agarra o punho do machado, o cabo do machado, com a sua mão esquerda. E a direita vai dar um murrão na cara desse filho da puta. Quando o Fuminori se recua em medo, o Koji balança o seu cano, bate com o seu cano com força do lado de proteger o seu inimigo. Seu merda! Seu merda! Seu merda! Ele sente o... Ele sente o crunch de costelas quebrando. Ai, ai! Então, né, a dor faz o Fuminori ficar de joelhos. Olhando para a cabeça indefesa do Fuminori, o Koji... Não. Olhando para a cabeça indefesa do Fuminori, Koji, surpreso pela sua própria falta de emoção, Levanta o seu cano alto e entrega o golpe final. Que é quando alguma coisa... E é aí que uma coisa se enrola em volta do seu tornozelo esquerdo. NANI! NANI! No instante que o Koji entra em pânico com a sensação inesperada, alguma coisa macia, porém forte, se enrola pela sua perna direita e o agarra, e o arrasta para o chão antes dele poder resistir. Ele gira o seu corpo e tenta bater com o seu cano no inimigo que ele não viu atrás dele. Mas a sua mão direita também é presa pela mesma força flexível. Ai você me pergunta... A Saia fazendo isso daí, por que ela não conseguiu resistir ao Fuminori lá? Por que, tá ligado? Ele não foi capaz de sentir pela calça dele. Mas agora o sangue dele ficou gelado. E... Tipo, ficou gelado. E... A sensação... Tipo, a sensação gosmenta e fria da coisa envolvida... Tipo, da coisa enrolada no seu pulso... No seu pulso... Que não tá coberto. Aquele monstro ainda tá vivo? Não, 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 Koji. Ali era a sua amiga. Isso daí é outra. É isso aí, Saia. O Fuminori diz encorajado... Encar... Encorajado... Encorajado... Encorajadoramente. É isso aí. Mesmo enquanto... Ajoelhado no chão... Com o rosto retorcido de dor... Ele... Consegue dar um... Terrível... E vitorioso sorriso. Saia. Esse monstro é a Saia. O Koji luta desesperadamente pra libertar os seus... Pra libertar os seus membros do agarrão... Do agarrão gosmento da criatura. Mas mais tentáculos avançam para o seu corpo. Roubando sua liberdade de movimento. Então, né? De novo a pergunta. Por que que a Saia não fez isso com o Suzumi? Tá ligado? Por que o horror já deixou o Koji meio louco? Apenas imaginando a aparência da criatura... É o bastante pra enviar ele em um pânico... Para um pânico sem... Um pânico irracional. O seu grito é repentinamente cortado... É... Quando um apêndice gosmento... É agarra a sua garganta... Esse... Esse tentáculo mais mortal... Não está apenas... O que? Ok. Não está apenas... O privando... Do seu... Corta não. Não está apenas... Tipo... Selando... A sua... Tipo... A sua... Oh porra... Essa caralho aqui... Tipo... A... A sua respiração... Tá tentando... Quebrar o seu pescoço... E tá ficando mais apertado... Ok? Tá apertando com tanta força que tá... Fechando a garganta dele... E tá tentando também quebrar o pescoço... O Koji tem certeza que esse é o fim... Mas assim que a sua visão começa a ficar escura... Uma explosão traz de volta os seus sentidos... Doutora! É guiar é o caralho... O gritinho da sa... Com um horrível grito inumano... A criatura libera o Koji... E retraia os seus tentáculos... A primeira coisa que ele vê... Depois de recuperar a sua mobilidade... É a Ryoko... Correndo pelo corredor... Com... Uma escopeta... Que tá ali... Fumaçando em uma mão... E... Um tubo prateado na outra... Doutora! A Ryoko responde... É... Jogando o tubo pra ele... É... Mesmo que ele ainda esteja caído no chão... Ele consegue pegar do ar... Que tubo é esse porra? É a garrafa térmica que ela mostrou pra ele no restaurante... Aquela que eles... Que ela chamava de... Arma secreta... Ok, né? Jogue isso naquela coisa! A Ryoko grita... É... Grita para o Koji... Grita para o Koji ao mesmo tempo... Não... Espera aí... Grita para o Koji... Ao mesmo tempo... Ela mira a arma dela no Fuminori... Que ainda tá de joelho... A cinco passos de distância... É... A escopeta de cano duplo... Ainda tem um tiro carregado... Hasta la vista... Baby! O monstro que atacou o Koji... É... Tá se contorcendo em agonia... Ela ainda não se recuperou do tiro da Ryoko... Mas ele já viu que balas não são o bastante pra matar essas criaturas... Agora é sua única chance... Então, né? Tá sentindo agora, Fuminori? O que você tá fazendo? O Fuminori grunhe... Apertando seus dentes contra a dor das suas costelas quebradas... Se forçando a ficar calmo... O Koji se levanta e cuidadosamente... Abre a tampa da garrafa térmica... Não há dúvidas... Na sua mente que alguma coisa extremamente potente tá lá dentro! Assim que ela... Que ela é aberta... Uma... Grossa névoa branca... Isso é... Como é o nome? Isso é... Caralho! Como é o nome daquela porra? É... Nitrogênio é hidrogênio... Hidrogênio líquido? Nitrogênio líquido? Nitrogênio líquido? Tipo... Uma grossa névoa branca... É... Sai da garrafa térmica... E o ar ao redor... É NITROGÊNIO! É HIDROGÊNIO! É NITROGÊNIO! Acho que é hidrogênio... Não lembro! É... Deixa eu checar! Eu sei que é alguma coisa gênio líquido! Deixa eu checar! É NITROGÊNIO LÍQUIDO mesmo! Eu tava errado... Não é nem ácido nem veneno! É NITROGÊNIO LÍQUIDO! Isso aí porra... É... É... E o ar ao redor... Tipo... É... Se torna... Muito frio! Instantaneamente adivinhando o que tá lá dentro... O... Koji... Tipo... O Koji... Joga a garrafa térmica na pilha de carne que tá lá em convulsão no chão. Toma! Morre, diabo! A garrafa térmica, tipo, gira pelo ar. Pô, derramando a névoa branca e como um batismo, é, como é que é? E como uma fonte de batismo banha o seu líquido, seu conteúdo líquido na criatura infernal. Grita, diabo! Morre, merdeira! O grito dessa vez é incomparável ao de antes. Vai, diabo! Dente de leão é o caralho! Pô, o monstro, tipo, se chacoalha em agonia. Tipo, e fumaça branca é, tipo, não, Rated? Ah, tá. Envolto em fumaça branca, os seus gritos são... Tipo, os seus gritos são... Vem junto com o Gatling, com o som da Ryoko. Então, né? É, isso é menos 197 graus! É 197 graus negativos, seu monstro do carai! Que tal? Tá frio? Tá quente? Não tá tão durona agora, né? Talvez a alegria de acabar com o pesadelo dela tenha valido... É, tenha valido os últimos... os últimos fragmentos da sua sanidade. Pô, a brisa maníaca... com brisa maníaca... é... queimando nos seus olhos... é... Ah, tá. A brisa maníaca queimando nos seus olhos só pode pertencer a uma mente quebrada. Kisama... Kisama é o carai... Kisama é o carai, meu irmão! Monstros! Eu vou ma... Eu vou matar vocês! O Fuminori cambaleia ficando de pé, rugindo... rugindo maldições. A sua ira parece ter diminuído a dor dos seus ossos quebrados. A Ryoko não é alguém de subestimar a ameaça que o seu machado... que o seu machado... significa. A sua risada louca... desaparece... deixando apenas um sorriso frio... quando ela puxa o gatilho... Morre, diabo! Então, né? Com uma curta explosão de chamas negras... a arma do... da Ryoko... é... A arma da Ryoko estoura... e se silencia. Falhou? Porra, essa merda falhou? Serião? A Ryoko não é uma expert em armas de fogo. Nunca passou na cabeça dela que a... que a... que a... as balas da... da escopeta dela... precisavam de uma... de um armazenamento adequado. E, além disso, ela sempre esperava que qualquer situação onde a arma dela seria necessária... Também seria uma em que ela não iria sobreviver. Porra, mermão! A escopeta! Porra do Koji acabou com o resolve dele lá, mermão! Tipo... agora não tem nem resolve, nem a escopeta aí... agora... da porra aí... carai... Amaldiçoando em... tipo... amaldiçoando em raiva... A Ryoko... abre a escopeta e... tipo... desconcertadamente puxa a... tipo... puxa a... a... o cartucho, né? Não é bem o cartucho, é a... é... o cacete... a munição, eu acho. Enquanto isso, o Fuminori... tipo... vai indo até ela... como um demônio da vingança. A... cabeça do seu machado... tipo... com a cabeça do seu machado... rangindo conforme ela se arrasta no chão. Ele tá lá... uuuh... tá parecendo pirâmide Red, mermão! A Panama richness! Eu tenho que parar ele! O Koji tenta correr pro Fuminori. Mas ele só tem sucesso em... como é que é??? Quando os senhores esconde-lo XP? O que??? PORRA, MEHIRxy. O Koji tenta... correr pra cima do Fuminori. Mas ele só tem sucesso em tropeçar e cair Um dos pés dele está preso no chão Congelado pelo nitrogênio líquido Então né Quando a Ryoko Quando a Ryoko tipo Mexe no seu bolso Buscando uma nova munição O Fuminori diminui a distância E levanta o seu machado com duas mãos Caralho O Koji amaldiçoa E rasga O seu Tipo O seu sapato né Arranca o seu sapato E se liberta do Concreto congelado Mas ele sabe que ele não vai chegar a tempo A Ryoko Põe uma nova munição na Câmara da sua escopeta E a fecha Então olha pra cima Para encontrar o seu alvo O Fuminori está bem diante dela Muito perto pra ela se esquivar E o machado dele já está descendo Com o vento uivando YAMERO YAMERO Para O som de ossos se esmigalhando Tendões sendo cortados E carne sendo rasgada Se misturam em uma harmonia brutal A lâmina grossa Passa Tipo Entra né Pelo ombro esquerdo Da Ryoko Passando pela sua Caralho Como é o nome dessa porra Qual o nome dessa porra Desse osso aqui Da sua clavícula Passando pela sua clavícula E porra Passando pela sua clavícula E pela sua Por esse osso aqui das costas também Tá ligado? Veio direto aqui Descendo Caralho Esmagando Várias 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 Costelas Porra E Popping Caralho Estourando O Pulmão dela Como um balão Antes de parar No centro do peito dela Porra Tudo isso Com a expressão dela Congelada em choque Pelo impacto Ela Tipo Ela solta um Gazer De sangue Pela sua boca Mas a arma Ainda está lá Ela deveria ter morrido Instantaneamente Mas através De alguma Força de vontade Inimaginável A Ryoko Se agarra A vida Por mais alguns segundos Hasta la vista Baby Sorrindo Pelos seus lábios Cheios de sangue Ela levanta Sua escopeta Eta Porra Não para frente Mas para o lado What? Caralho Olha a Ryoko Aí meu irmão A Ryoko Tá ali Já acabou Jéssica Não para frente Mas para o lado Além do cano Da arma dela Usando Tipo O 77 graus Kelvins Que é Selec O que? Ah Tá Além do cano Da arma dela Tipo Coberta Pela névoa De 77 graus Negativos 77 graus Kelvins Negativos Tipo Coberta Nessa névoa De 70 graus Kelvins Negativos Como Uma capa Branca De morte Está A saia Lá Está a saia Se contorcendo Fracamente YAMERO 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 Meu ovo Meu irmão Carai O grito Do fulminor E desaparece No rugido Da escopeta A destruição É absoluta O impacto Das balas Da escopeta Obliteram Metade Do corpo Da saia Que Cai Que caiu Presa Para o Nitrogênio Líquido As partículas Congeladas Da carne Quebrada Da saia Pô Se arrastam No chão Tipo Se espalham No chão Como neve Até mesmo A biologia Especial Da criatura Não é suficiente Para selar Um ferimento Desse tamanho Da abertura Sai em seus órgãos Internos Uma onda De líquido Gosma E gordura Cuja cor É muito nojenta Para pertencer A qualquer criatura Viva Ai que delícia O monstro O monstro Entra em convulsão Tipo Balançando Tipo Tipo Se tremendo Em uma voz Fraca E patética Sai Eita porra Olha lá O Fuminori Vai ver a saia Mostra a saia Toda fodida Aí meu irmão Sai Com o seu machado Ainda enterrado No corpo Da Ryoko O Fuminori Olha Para a criatura Que está morrendo A sua expressão Totalmente Devota De emoção O Koji Agarra o seu cano E se prepara Para atacar O Fuminori Por trás Mas Congela Quando ele Vê o vazio No rosto Do homem Que ele odiava O Fuminori Puxa o seu machado Do cadáver Da Ryoko E então Olha para o Koji Com Olhos É Ok É Olha para o Koji Com Olhos Marejados Tipo Com olhos Sem foco Não há reconhecimento Neles Nem ódio Nem raiva Quando o Koji Olha Quando o Koji Vê O olhar em branco Do Fuminori Ele sabe Não há nada Restante nele Para matar Não há mais nada Para matar Nele O Fuminori Agarra o machado Perto das É Ok Ok O Fuminori Aperta o machado Mais Próximo Da sua cabeça E o levanta Alto Com a lâmina Apontada Para Para a sua cara Então né O Koji Não sabe Se ele deveria Interferir Mas mesmo Que ele Quisesse O que ele Poderia dizer Para parar O Fuminori Aí você não para Você só pega pipoca Tá ligado Grabs popcorn O Fuminori O Fuminori O Fuminori Tipo Põe a sua cabeça Para trás Devagar E então Tipo Leva o seu rosto Para a lâmina Do machado Como Como Um brinquedo Como se fosse Um brinquedo Tipo Movido a molas Ele fez isso Ele Ok Dá né O seu crânio É O seu crânio É Aberto Com Um som Com um som De De batida E Molhado E O spray De sangue É Acerta A cara Do Koji Independente Da Falta De hesitação Do Fuminori A sua primeira Tentativa De suicídio Só tem Sucesso Em transformar O seu rosto Em um Em uma Tipo Em um banho De rubro Em um banho De vermelho O Fuminori Puxa A sua cabeça Para trás Mais uma Vez É Ainda Mais lentamente Do que Antes E então Com cada Pedaço De força Ainda Restando No seu corpo Ele A joga Para o machado Ensanguentado O som É mais Molhado Do que Antes O corpo Do Fuminori Fica mole E então Cai de cara No chão O Koji Olha Para os Dois Corpos Para os Dois Corpos Retorcidos Por um Tempo Ele Ok Ele se sente Completamente Deixado Para trás Como se Ele Não pudesse Lembrar Do porquê Ele Estava Nesse lugar Com um Cano de ferro Na mão dele O ar Parado Enchendo O O prédio Em ruínas Fica Cheio Do fedor De sangue E as Poças Rubras Gradualmente Se espalham É Se espalham Pelo chão Coberto de neve E ainda assim A tranquilidade Da cena Faz parecer Uma pintura Um leve som Tipo O gosmento Quebra O silêncio O Koji Olha para O monstro Mortalmente Ferido A criatura Está À beira Da morte Mas ainda Assim Ela se move Lentamente Fracamente Ela arrasta O seu corpo Quebrado Pelo mar De sangue Está Está indo Até o Fuminori O Koji Esqueceu A sua Raiva Mas agora É O Koji Havia esquecido A sua raiva Mas agora Ela volta Para ele Com força Total Morre Morre Ele grunhe E Perfura O monstro Com a ponta Do seu cano Morre Ele O monstro Entra em convulsão E em agonia Mas continua Rastejando Para o Fuminori O Koji Explode Em um frenesi De ira Oh porra Eu queria ler Aquela merda Porra Aqui O Koji Aí ó Morre Morre Esse é o monstro Morre logo Fica longe Dele Porra De novo E de novo É Ele Ele Ataca A fera De carne Em defesa Com seu cano Alguma coisa Diz a ele Que se ele Não parar Aqui Ele Realmente Vai enlouquecer Porém O monstro Nunca sucumbe Ele Luta Por baixo Dos seus golpes Até finalmente Alcançar O cadáver Do Fuminori Então né Não toca nele Não toca nele Não toca nele O cheiro Seus olhos A gosma Do monstro Voa pelo ar Se juntando Com o sangue Não Se juntando Com o sangue Que já tá Cobrindo Seu rosto A criatura Estende Um fino Um tentáculo Fino E trêmulo Pra tocar No ombro Do Fuminori E então E então Amorosamente Acaricia A sua Buchecha Por Coberta De sangue Então né Ela foi lá Só pra encostar No Fuminori Uma última vez Foi lá Então né Então para De se mover Mesmo Nos seus Momentos Finais O monstro Não 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 Deixou O Fuminori Ele morreu Junto dele Finalmente O Koji Sabe Que o mundo Que ele amava Se foi Para sempre Então né Koji vai virar O investigador De Cthulhu Aí O que? Ih rapaz Ei A Omi diz Entusiasmadamente Com seus Ossos Como é? Com os Ossos Expostos Do rosto Dela Tipo Se batendo Por que Por que que a gente Não vai Não vai Tipo Patinar Patinar Na Viagem de Esqui Desse ano Amontoados Do seu corpo Estão Tipo Montes do seu corpo Estão faltando Como se Alguma coisa É Estivesse Estivesse Tipo Comendo ela Tipo Dela Isso faz Ela parecer Bem mais fina Ela esteve Preocupada Com o peso Dela ultimamente Mas Agora ela não Deve precisar De uma dieta O Fuminori Hi Da sugestão Louca Da Omi Ih rapaz É É É né Você Começou A patinar Recentemente Não foi Isso é o Koji O Koji Tá vendo Tudo aí Agora Meu irmão Olha lá Ele parece Tipo Ele Ele tá Suando Tipo Ele parece Que tá achando Graça Mas é difícil Dizer Pela expressão Dele Já que o rosto Dele foi partido Em dois Por um machado Não são muitas Pessoas Que começam A patinar Quando chegam Na casa Dos 20 anos Sabia? Eu tinha medo Quando eu era pequena Aqueles sapatos Pareciam Que eram Umas facas Grandes Entendi Que tal né Carai É Eu sei Se alguém Te chutasse Na cara Com um desses Você provavelmente Ia acabar Como eu E a Io Ali ó A Omi A Omi E a Io Riem Da piada Boba Do Fuminori A Io Nunca Costumava Rir Com tamanha Exuberância Ela Parece Realmente Feliz Agora Que ela E o Fuminori Estão Oficialmente Juntos Rapaz Mas Você Foi capaz De matá-lo Na sua Primeira Tentativa Isso é Incrível Omi Não é Omi Não é Omi Não é Omi Não é Omi 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 É Bem É Igual Jogar Baseball Você Balança Com força E Deixa o peso Do machado Fazer o dano Então né Então né Ele 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 fez parecer Matar ele Tão fácil Eu Que eu pensei E tentar um pouquinho Também E foi divertido O que é essa sensação Alguma coisa Tá errada Mas o Koji Não tá sabendo Exatamente O que é Rapaz Rapaz Ah Eu Bem Eu quero tentar Comer a Omi Também Ah É isso Quando ele Vê o sorriso Invejoso Da Io O Koji Finalmente Percebe O que é que Tá incomodando Ele Né Tsukuba Ei Tsukuba Hein O que foi Koji Por que que Só você É normal A Io Implina a cabeça Dela Tipo Parecendo Confusa Como se ela Não entendesse O que ele Quer dizer Futsu Te Eu Eu Sempre Futsu Normal Normal Eu Sempre Sou Normal Mas Daquela vez Você Tava Ah Entendi A Io Faz que sim Com a cabeça Entendendo Agora Né O que é O que é O que é Seu Koji Com 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 Eu Tava Você Tá Falando De quando Parecia Diferente De você Isso Foi A tanto Tempo Tanto Tempo Foi Claro O Koji Tá Muito Louco Das Drogas Ah É Claro Ela Responde Tipo Defletindo A confusão Do Koji Com Né Com Aquele Sorriso Tipo Extremamente Animado Afinal de contas Você Você É Um De nós Agora Ah É Ih Rapaz Tá Lá O Koji Ali E Tal Né Ó É Claro Eu Falhei No Teste De Sanidade O Koji Olha Pra Baixo E Fica Satisfeito Em Ver Tentáculos Balançantes Onde Seus Braços E Pernas Deveriam Estar Quando ele Abre os Seus Olhos A Tipo Os Seus Lençóis E Travesseiros Estão Encharcados De Suor É Sempre O Mesmo Pesadelo Ele Não Sabe Quantas Vezes Ele Já Teve Mas Pelo Menos Ele Não Tá Saltando Da Cama E Gritando Mais Né Ele Senta Por Apertando A sua Cabeça Latejante São 4 Da Manhã Ele Não Teve Descanso Bastante Mas Ele Provavelmente Não Vai Ser Capaz De Voltar A Dormir Essa Noite Hora De Dar Uma Fumada Pô Tipo Um Maço Um Maço Inteiro Vai Durar Uma Vai Durar Até Amanhecer Agora Onde Foi Que Ele Colocou O Maço Que Ele Comprou Ontem O Koji Vaga Tipo Sonolento Lá Pela Lá Pela Sala Onde Ainda Outro Dos Seus Amigos Está Esperando Por Ele Ah Doutor Então Né Eu Te Avisei Koji Eu Te Avisei Né Você Está Uma Porra Ah Doutora Você Está Aqui Também O Cadáver Tipo O Cadáver Machadado Da Ryoko Está Sentado Ali Na Mesa De Tipo Ali Na Frente Da Sua Mesa De Jantar Olhando Parecendo Tão Mortalmente Pálido Como Sempre Conforme Ela Toma Um Gole De Café Lá Da Lá Da Caneca Eu Não Acho Que Você Esteja Conseguindo Dormir O Bastante Se Virando E Se Sacudindo Desse Jeito Toda Noite Ok É Não É Sempre Assim O Koji Diz Tipo Diz Tranquilo Conforme Ele Se Senta Na Frente Dela Se Eu Tomar Algumas Pílulas Normalmente Ajuda Por Enquanto Alucinações Como Essas São Mais Fáceis De Se Lidar Do Que Os Pesadelos Elaborados Como Que Ele Acabou De Ter Ele Provavelmente Deveria Se Preocupar Mais Com Ele Mas Ele Provavelmente Deveria Se Preocupar Mais Se Você Tivesse Ouvido Os Meus Avisos Na Que Daquela Vez Você Não Estaria Num Estado Tão Ruim Agora Tá Falando De Boaça Ali Com Anucinazão Tá Ligado Vamos Parar Com Essa Merda O Que Tá Feito Tá Feito A Ryoko Dá Uma Risadinha Sorrindo Com O Mesmo Sorriso Cruel E Maníaco Que Ela Costumava Dar Quando Ela Estava Viva O Braço Esquerdo Dela Tá Tá Lá Mole Pendurado Pela Metade Cortada Do O O Parece Que Você Se Acostumou Sensei Da Te So Dat De Show U Dan A Yushu Na Nongue Kai De Tui O Shet An Da Kera É Você Também Não Foi Doutora Você Conseguiu Se Passar Como Uma Neuro Suri Neuro Cirurgiã De Elite Maior Parte Do Tempo U A Be D Que Tô E Que Tô SON N Que Não É Tão Difícil Manter As Aparências Quando Você Precisa O Cadáver Dá Um Dar De Ombros É Com Seu Ombro Direito Intacto E Sorrir Em Desgosto Conforme Ela Toma Outro Gole Do Seu Café Mas Só Vai Ficar Pior Sabia O Tempo Cura Feridas Emocionais Mas No Seu Caso É Mais Como Se Você Tivesse Sido Envenenado Ela Provavelmente Tá Certa Cada Sonho A Noite Não Importa O Quão Escuras As Memórias Possam Ficar Os Pesadelos Sempre Vão Estar Lá Para Como É Sempre Vão Estar Lá Para Prenderem O Koji Para Agarrarem Ele Com Presas Novas A Insanidade Que Se Enraizou No Seu Coração Vai Crescer Eventualmente Consumindo Tudo Que Tudo Que Restou Dele Tal Né O Koji É O Novo Investigador Aí Pô Ele Vai Aparecer Com Sobretudo Tudo Sobretudo O chapéu Ali Tá Ligado Tudo Eu Vi Coisas Coisas Que Você Não Aguentaria Se Eu Contasse No Meu Caso Eu Tive Você Para Aprender Eu Tô Pronto Para Qualquer Coisa É É Mesmo O O Koji Confirma Com A Cabeça Sorrindo Confiantemente E Então Como é Que Então Se Levanta E Anda Até O Banheiro Onde Ele Pega A Arma Que Ele Mantém Escondida Atrás Do Espelho O Revolver Do Ogai Aquele Suvenir Que O Koji Trouxe De Volta Do Trouxe De Volta Do Outro Mundo Aquela Noite Rapaz Foi Difícil Mas Eu Finalmente Encontrei Alguém Que Lida Com Essas Coisas Então Né Eu Comprei Balas Pra Ele Dá Pra Acreditar Munição É Mais Cara Do Que A Própria Arma Ora Ora No Espelho O Koji Ve A Ryoko Com O Seu Ferimento Mortal Infligido Pelo Machado É Tipo Ao Contrário Né Porque Ele Tá Vendo Ela Pelo Espelho É Ela Levanta A Sua Ela Levanta Sua Caneca Em Um Brinde Aos Recursos Do Koji Ora Ora Então Quantos Tiros Você Comprou Um Só De Dessa Vez É O Koji Que Dá Um Dar De Ombros Ele Usa Os Dois Exercendo Seu Privilégio Como Sobrevivente Sabe Eu Nunca Quero Estar Em Uma Situação Onde Eu Vou Precisar Demais Então Tá Né O O Cadáver No Espelho Tipo Confirma Com a Cabeça Sabiamente Com Um Sorriso De Aprovação Meu Garoto Você Realmente Entendeu Há um Breve Silêncio O Koji Não Realmente Tem Vontade De Ficar Melancólico Com uma Mulher Morta Ei Doutora Ei Doutora Vamos Dar uma Parada No Café Nesse Café Lá Da Lanchonete Se Você Quisere Eu Posso Te Colocar Um Novo Quando O Koji Se Vira Se Vira Para o Corredor No Meio Da Sua Sentença Ele Percebe Que A Sala Tá Vazia Só Há O Silêncio Da Noite Tá Né Ei Doutora Vamos Parar Com Esse Café Aí Se Você Quiser Eu Te Boto Um Eu Tô Tranquilão Tô Numa Boa Tô Curtindo Um Batidão E E Assim O Koji Volta Para O Mundo Da Sanidade Ele Acende O Seu Primeiro Cigarro Da Noite E Dá Uma Atragada Funda Enquanto Senta Sozinho Na Sua Sala O Né Soltando A Fumaça Ele Olha Para A Arma Na Sua Mão Ele Sabe Exatamente O Quão Precário É O Precipício Em Que Ele Está A Última Linha Tipo Que A Ryoko Falou Agora Está Agora Um Passo Atrás Dele O Koji Não Diz Mais Nada Como é? Koji Não Ah Tá O Koji Não Tem Mais Nada Para Proteger A Sua Alma Agora Que As Fantasias Do Ogai Masahiko E As Desilusões De Tambor Yoko Se Tornaram Horrores Tangíveis Ele Sabe O Que A Insanidade E Desespero Realmente São De Volta Ao Mundo Real Saki Saka Fuminori É Procurado Por Muitos Assassinatos Por Muitos Assassinatos Brutais Não Demorou Muito Para Alguém Descobrir A Pilha De Carne Humana No Nas Casas Vazias Do Saki Saka E Do Suzumi Nos Dois Refrigeradores Foram Encontrados Os Restos De Suzumi Yosuke Sua Esposa E Filha E De Takahata Takahata Omi Eles Encontraram As roupas Dos Como é? De Clothes Ah tá Eles Encontraram As roupas E Outros E Outras Coisas Da Tsukuba Yon Mas Foram Incapazes De Localizar Qualquer Traço Dela Entre As Várias Partes Do Corpo Um Fato Que É Um Fato Que Tornou Os Pesadelos Do Koji Ainda Mais Vívidos A Doutora Tambo Ryoko Do Hospital Da Universidade T Desapareceu Misteriosamente Ao Mesmo Tempo Porque Ela É Como Ela Era A Médica Chefe Do Fuminori A Polícia Esteve Investigando A Conexão Dela A Os Crimes Já Os Dois Cadáveres Secretamente Enterrados Na Parte De Trás De Uma Certa Ruína Bem Eles Provavelmente Nunca Vão Ser Encontrados E Esse Incidente Esse Incidente Irá Se Tornar Apenas Outro Caso Frio Ele Enterrou A Saia E E Nos Fundos De Lá Da Aquele Bagulho Só O Koji Sabe O Que Realmente Aconteceu E Ele Não Tem Intenção De Revelar Nem Agora E Nem Nunca Os Documentos Do Ogai Não Eram Coisas Sem Sentido O Que Significa Que Todo O Resto Também Era Sério Quem Foi O Idiota Que Disse Que Os Homens São Os Senhores Da Criação Quem Pode Acreditar Em Idiotices Como A Sabedoria E Valor Humano São Esses Inocentes Sortudos Que Não Olharam Para O Abismo Cthulhu O Koji Não Pode Mais Dividir A Sua Ignorância Abençoada Ele Sabe Que Ele Foi Profanado Pela Insanidade Chamada Verdade E Ele Nunca Vai Acreditar De Novo Se Ele Foi Envenenado Como O Fantasma Da Ryoko Disse Então Esse Veneno Não É Nada Além Da Verdade Em Si Assim Como O Oxigênio Puro Faz Mal Para O Corpo A Verdade Nua Tem O Poder De Destruir A Mente Dos Homens Só De Apenas Diluindo Diluindo Ela Com Mentiras E Tomando Pequenas Doses O Humano Pode Manter A Sua Alma Saudável Tal Né Não Importa Que Horrores O Mundo Possa Guardar Palavras Uma Vez Falada Uma Vez Ditas Pela Tambo Ryoko Em Vida Passam Pela Mente Do Koji Eu Ainda Tenho Eu Ainda Tinha Algum Poder Contra Loucura Isso Sem Dúvidas Era O Conforto Que Ele Mantinha Escondido Que Ele Mant Que Ela Como é que é? Que Ela Mantinha Escondida Tipo No Fundo Dela A Única Coisa Que Permitia Ela Encarar Os Seus Sonhos Toda Noite O Koji Tomou As Lições De Sua Predecessora No Coração Ele Tá Preparado Pra Qualquer Coisa Uma Bala Está Sempre Atrás Do Espelho Do Banheiro Prometendo A Ele Salvação Lindo Cara Maravilhoso Saki Saka Fumidori Ricardo Saia Kawamura Midori Home Kaibaran Vem rapaz Musiquinha Vem 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 Pensar um pouquinho Aqui Ok Cara Eu só consigo imaginar esse como o final bom, tá ligado? Eu só consigo imaginar esse sendo o final bom Songs Saiyan No Tá Glass No Kutsu Sapatos de vidro Duas músicas Então tem duas músicas vocais, tem dois finais certamente aqui Esse jogo certamente tem dois finais como eu pensei Um Em que Talvez três no caso, né? Tipo Um em que o Fuminori volta ao normal Tipo Se a saia consertasse a cabeça dele ali e tal Outro Tipo E o Fuminori provavelmente ia ficar sozinho A saia deveria ir embora, eu acho Outro Onde o Fuminori ganha do Goji E vive com a saia do jeito que ele queria E esse que a gente tá vendo agora Desenvolvido pela Nitroplux Eu depois vou dar mais uma pesquisadinha nessa Nitroplux aí Nessa Nitroplux aí Pra ver se ela Fez mais alguns jogos do gênero Publicado pela JustUSA Então, né? Acabou, Jéssica? Acabou Livraria de som Abriu aqui Eu acho que ainda abre mais coisa aqui Mas Livraria de som Esquizofrenia Sabá Busca Fuga Fuga assustadora Spookscape Não é bem fuga Não é bem fuga, né? Song of Saiya A canção de Saiya 1 E a canção de Saiya 2 Eu lembro dessas músicas Pecado Lembro dessa música também Cor do Sol O Shape Shifter Tipo, mudança de forma Sombra assustadora Grito Selvagem A música de batalha ali FU MINORI COGI Ficou tristeza silenciosa Então, né? Isso aqui Eu não sei É a Saiya no UTA É essa mesmo Saiya no UTA Garasu no Kutsu Sapatos de vidro Essa é a música que a gente tava ouvindo Deixa eu vir aqui pro CG Só tem isso mesmo, né? Vamos ver quantas coisas faltaram Faltou 2 ali da época da escolha Tipo, se o FU MINORI voltava ou não E faltou mais 3 aqui É, 1, 2 Oh, cacete 1, 2 ali 3 aqui É, FU MINORI É, FU MINORI Hoje não Hoje não Hoje não O Koji ali Santo Koji Era só de puder A Iô aqui A morte da Iô, meu irmão Pior que eles Continuaram nunca mostrando a saia inteira A forma total da saia A gente sabe que é uma É um Tipo, uma coisa de carne Cheia de tentáculos e tal Mas a gente nunca viu ela inteira Eita, porra Vai direitinho aqui, ó Aí, ó Tu é um merda, FU MINORI Ela não atirou Ela escolheu não atirar no FU MINORI Que tava bem na frente dele Ela escolheu ir direto na saia Tá ligado Trouxa Carai Pei A luta dos dois aqui Meu Deus do céu Cara Que final, véi Que final Deixa eu voltar aqui Ahn Sunset Shift Vou botar aqui Saia Considerações finais Já tô aqui Com uma hora e quarenta e seis De vídeo Tipo Cara História do carai Tá ligado O jeito Especialmente esse confronto final Do jeito que foi falado Do jeito que foi contado Eu realmente Mergulhei ali Tá ligado Eu realmente mergulhei Naquele clima Que tava De confronto Do Koji Contra o FU MINORI Tipo E ali era certeza Se não fosse pela Ryoko Koji certamente ia morrer É a certeza Como eu já falei antes É provavelmente outro final Que eu pretendo Visitar também Eu pretendo Visitar também O No fim O Koji Foi o Último Sobrevivente De lá Do grupo De amigos E ele virou Uma nova Tipo Uma nova Doutora Sabe A nova Ryoko lá Ele virou O novo Investigador Sênior Pô E como a Ryoko Ele guarda O O resolve Dele O remédio Final dele Tá lá Ao alcance dele Tá ligado O Eu não tenho Muito o que falar Cara Eu não consigo Pensar em Muito o que falar Tipo Eu tô Eu tô Mega satisfeito Com a história Eu não consigo Eu realmente Não consigo Pensar em Muito o que falar Além de Tipo Satisfação Aspira Tá ligado Eu vou Visitar os Outros finais Eu vou Visitar os Outros finais Tipo Eu vou Ver o que Acontece Se o Fuminouro Escolhesse Se curar Eu vou Ver o que Acontece Se o Koji Fosse Sozinho Se encontrar Com o Fuminouro E eu vou Ver isso Daí Ai cara Eu realmente Não Não tenho Muito o que Falar Tipo O jogo Em si A história A história Falou por si Mesma Tá ligado A história Falou por si Mesma No fim Uma coisa Que não Pode ser Negada Por mais Doentia Que fosse Era o amor Que A saia E o Fuminouro Tinha um Pelo outro Era uma coisa Que não dava Pra negar Até quando A saia Tava ali Tipo Apanhando Do Koji Tipo A saia Tinha sido Congelada Explodido Caraca Tava apanhando Do Koji Ela conseguiu Ainda se Arrastar Pra fazer Um carinho Ali na bochecha Do cadáver Do Fuminouro E só Aí morrer Tá ligado A saia Conseguiu Fazer isso E mesmo Com essa Força Toda Não se Defendeu Do Suzumi O maior Mistério Desse jogo É porque Ela não Se defendeu Do Suzumi Tá ligado É o maior Mistério Desse jogo Mas enfim Gente Eu espero Que vocês Tenham curtido Tanto quanto Eu De novo Esse não É o fim Opa Acabou a música Aqui Não fica em silêncio Não meu amigo Vem aqui Ó Musiquinha Aqui Lembrando Esse não é o fim Da série Do Sayanoutar Eu vou voltar E vou Ver o que acontece Com as outras escolhas Mas Enfim Por enquanto Gente É só Eu vou ficando Por aqui Até mais Falou Eita senhora Que jogo Do caralho Meu irmão Sapatos De vidro Eita senhora Eita senhora Obrigado.